Quando se aproximavam da aldeia, eles o constrangeram dizendo, Fica conosco porque é tarde e o dia já declina. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão o abençoou. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro, Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, E na mesma hora levantando-se, voltaram para Jerusalém e contaram o que lhes acontecera no caminho. Chegamos ao nosso último encontro, falando sobre as marcas de esperança que Jesus deixou fora do tempo e do espaço, porque alcança todos, em todas as épocas e de todas as culturas. Muito obrigado por ter estado conosco durante esses estudos. Eu tenho certeza que esses estudos fizeram a diferença na sua vida. E vão continuar, porque o reflexo desse estudo vai perdurar em sua vida. Saiba que ser salvo por Jesus não é algo distante, mas muito, muito próximo. Hoje, vamos falar sobre dois discípulos de Jesus, que viram o Salvador ser crucificado e morto. Veja o que a Bíblia nos diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versos 13 e 14. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Esse era o dia da ressurreição de Jesus. Dois discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, uma pequena cidade a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre as cenas da crucificação, que ainda estavam bem nítidas em sua memória. Podemos entender como seus corações estavam tristes e perplexos, porque eles estavam acostumados a um contato íntimo com o Senhor Jesus. A perda de Jesus foi sentida intensamente por eles. Na tradição cristã, de tempos posteriores, sugerem que esses dois discípulos eram membros do grupo especial dos 70. No versículo 18 do capítulo 24 de Lucas, identifica que um dos discípulos se chamava Cleopas. Em tradições cristãs posteriores, registradas por Eusébio, afirmam que o outro discípulo atendia pelo nome de Simão e era filho de Cleopas. Quais são as grandes lições que podemos tirar da vida desses dois discípulos a caminho de Emaús? Os versos 15 e 16 dizem assim, Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Conversavam e discutiam sobre um morto que havia ressuscitado e sobre uma sepultura que estava vazia. Por que eles não viam? Cada um de nós pode levantar algumas hipóteses. O texto bíblico diz que eles estavam entristecidos e o verso 21 sugere também que estavam decepcionados. Eles acreditavam que o reino do Messias seria político. Esperavam a restauração do trono de Davi. Pensavam que Jesus usaria seus poderes sobrenaturais para destronar o Império Romano. Suas esperanças se espatifaram contra as paredes de uma sepultura. Eles ainda não conseguiam enxergar o propósito divino para a morte de Jesus. Tristeza, decepção, foram os dois primeiros fatores que fizeram esses discípulos perderem a consciência da presença de Jesus. Nos versos 19 e 20, encontramos outro ponto que nos ajuda a entender por que eles não reconheceram Jesus. Esses versos refletem a compreensão desses dois discípulos quanto à missão dele. Veja o que diz o verso 19. Para eles, Jesus era um profeta extraordinário e um mensageiro de Deus, como ainda não havia aparecido em Israel. Na verdade, eles estiveram por três anos com Jesus e continuavam crendo nele apenas como um profeta. Podemos dizer que o sofrimento e a tristeza provinham da ignorância deles com relação à pessoa de Cristo. Ainda hoje é assim. Milhares de pessoas vivem sofrendo por causa da ignorância que tem acerca da pessoa de Deus. Vou dar um exemplo daquilo que eu estou falando. O que é salvação? Não podemos responder a essa pergunta sem desconstruir a visão que a maioria das pessoas tem de Deus. Uma visão de que Ele é um Deus severo. A Bíblia não apresenta assim. Apresenta-o como sendo um Deus que é amor. 1 João 4, 8. No processo da salvação, a maior dificuldade das pessoas chama-se consciência de culpa. As pessoas têm uma intuição natural de que estão em dívida com Deus. Essa atitude se manifesta em todas as camadas sociais, em todas as culturas e todas as civilizações. O homem sempre tenta quitar a sua dívida com Deus. Isso é errado? Sim. Quando nós pensamos em salvação, pensamos em ação e reação. Numa conclusão errada, o ser humano quer ser a ação para que Deus seja a reação. Então, ele age para que Deus reaja. Isso gera as seguintes ações. Vamos procurar ser bonzinhos para Deus nos abençoar. Vamos fazer penitências e sacrifícios para Deus nos ouvir. Ou vamos pagar promessas para Deus acabar nos aceitando. Amigo, amiga, isso não é bíblico. Isso é a base do paganismo. É a base de toda falsa religião. Bíblicamente falando, numa teologia correta, Devemos compreender que a ação é de Deus e a reação é do homem. Há um verso bíblico bastante conhecido. Ele está em João capítulo 3, verso 16. E lá nos é dito, Qual é a ação de Deus? Ele amou e entregou o seu filho unigênito. E qual é a reação do homem? É crer e ter a vida eterna. Uma coisa, todo ser humano precisa entender para se livrar da consciência de culpa. Jesus já quitou a nossa dívida e todo ser humano precisa aceitar isso pela fé. Muitas pessoas falam sobre fé, mas não sabem o que é fé. Fé é reação do homem à ação de Deus. O Senhor nos aceitou na pessoa de seu filho. Fé é confiar que você foi aceito. Ninguém precisa conquistar a Deus porque Ele nos conquistou. Ninguém precisa agradar a Deus porque Ele se tornou agradável a nós. Ninguém precisa fazer sacrifícios porque Ele ofereceu-se como sacrifício por nós. Na mente dos dois discípulos de Emmaus, ainda não estava claro quem era Jesus. Na mente dos líderes judeus, do povo em geral e dos líderes romanos, também não estava claro ainda quem era Jesus. Alguns pensavam que Jesus era um grande guerreiro. Ao invés de guerreiro, Jesus assumiu a figura do pastor de ovelhas para com o povo. Ele se importava com os pobres, amava sem julgar e para os desesperançados dava sempre uma nova chance. Seus seguidores eram pessoas simples e mesmo sabendo o pecado de cada um deles, Jesus os amava. Os guerreiros matavam para ganhar as guerras. Jesus entregou a sua própria vida para nos dar a vitória. Os romanos ganhavam guerras e se mantinham no poder pela violência. Jesus ganhava vidas e conquistava corações pelo amor. Os discípulos acusaram os sacerdotes e as autoridades romanas pela morte de Cristo. Assim declarando, admitiram que a morte de Cristo fora por razões totalmente religiosas ou políticas. Ignoravam as palavras que Jesus mesmo havia dito, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28. O verso 27 de Lucas 24 mostra o que Jesus fez para reverter esse quadro. Jesus utilizou toda a Bíblia para revelar o plano da salvação. Alguns hoje querem revelar o plano da salvação utilizando a Bíblia de forma parcial. Outros querem revelar o plano da salvação sem utilizar a Bíblia. No verso 32, vemos o que acontece quando toda a Bíblia é utilizada para revelar o plano da salvação. Vejam só. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 32. E disseram um ao outro, Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Quando a Bíblia fala, os corações são aquecidos. Os versos 22 a 24 retratam certa insensibilidade nos dois discípulos quanto o testemunho da ressurreição. O próprio Jesus muitas vezes falou sobre sua morte e ressurreição. Os olhos desses dois discípulos não enxergavam porque estavam fitos na prisão, no julgamento e na crucificação e não na ressurreição. Procuravam Jesus entre os mortos e ele estava vivo. A tristeza e a desesperança não os deixavam vê-lo ao seu lado. Quando o estranho perguntou sobre as últimas notícias, os dois discípulos falaram sobre a morte de um profeta. Mas de fato, a última notícia não era a morte de um profeta, mas a ressurreição do Filho de Deus. Os dois, aqueles discípulos, insistiram para que Jesus ficasse um pouco mais com eles. Jesus foi comer e quando Jesus orou pelos alimentos, ao fecharem eles os olhos para orar, os olhos do entendimento se abriram. Naquele momento, Jesus desapareceu da presença deles. Jesus havia dado o estudo bíblico, havia feito o apelo, portanto, já podia deixá-los. O apelo foi atendido na mesma hora. Então, eles voltaram imediatamente para Jerusalém, a fim de testemunhar sobre a ressurreição do Senhor. As marcas de esperança da ressurreição estavam visíveis na vida desses dois discípulos. Eles iniciaram a viagem sem nenhuma esperança, mas após essa revelação, o coração deles parecia não conter tamanha esperança. Eles queriam dizer a todos, Jesus está vivo. Às vezes, nós nos apegamos a tantas coisas neste mundo, que esquecemos de uma linda promessa que Jesus nos fez. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, verso 20. Só um Deus vivo poderia fazer essa promessa. A ressurreição de Jesus Cristo é a esperança da vida eterna. Será que temos demonstrado que Jesus está vivo para nós? Será que estamos conscientes de seu papel como nosso sumo sacerdote, que agora está ministrando por nós no Santuário Celestial? Durante essa semana, você estudou sobre vidas marcadas com a esperança, por terem, de alguma maneira, encontrado o Salvador. A grande notícia, porém, é que Ele está vivo e continua marcando vidas com a mesma esperança. Ele continua colocando marcas de esperança na minha vida e na sua vida. Marcas de perdão, de salvação, de vida eterna, com a certeza do seu breve retorno. Amigo, aproveite esse momento e deixe que Jesus faça marcas no seu coração, entregando-se a Ele agora. Eu quero orar por você e pela sua entrega. A Melissa vai cantar. Enquanto ela estiver cantando, pense na sua decisão. Eu estou orando por você. Senhor, aqui estou, entrego o meu viver, suplico o teu amor, clamo por teu poder. Vem, pois, purificar meu ser, meu coração, eu quero te louvar em santa adoração. A direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador. Com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador. Tu és meu salvador, Senhor do meu cantar. Tu és o Cordeiro, morreste em meu lugar. Vem me justificar, prover o teu perdão. Meu ser santificar, meu ser santificar e dar libertação. A direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador. Com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador. Esse é o mistério. Esse é o mistério, pra ser revelado, no céu há um santuário. Que acolhe o imaculado, o justo redentor. Julgando os pecadores, o Deus feito de amor, Jesus glorificado. A direita de Deus Pai, há um só intercessor, sumo sacerdote, santo mediador. Com as suas mãos feridas, suas marcas de amor, do santuário intercede por cada pecador. Do santuário intercede por cada pecador. Do céu Jesus intercede por mim, pecador. Eu estou muito feliz pela sua decisão. E antes de orar, quero dizer três coisas. Primeiro, ore todos os dias, depois dessa semana especial. As marcas de Jesus estão gravadas no seu coração. Você precisa ter contato com Ele. Segundo, continue estudando a Bíblia. Entenda mais do amor de Jesus sobre você. Há muitas outras coisas, mas ainda é para aprender. Terceiro, frequente a igreja. A igreja é a casa de Deus. Onde Deus marcou um encontro para estar contigo semana após semana. Fique ao lado de Jesus. Falta pouco tempo e Ele vai voltar e vai nos levar para uma nova vida. A vida eterna. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta semana que tivemos, onde tratamos das marcas de esperança. Começamos em casa, terminamos na igreja. A esperança inundou o nosso coração. A mensagem da cruz transformou tantas vidas. Vidas essas que, nesse momento, quero colocar nas Tuas mãos. com a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. E muito em breve, colocará um ponto final em toda a história de dor e tragédia deste mundo e nos dará uma vida eterna e perfeita. Senhor, abençoa cada pessoa que ora comigo agora. Eu entrego todas elas aos Teus cuidados, em nome de Jesus. Amém. Amém.